Pode escrever, fazer letra, manja? M da milha, C do carne, nome de uma empresa Ou você rala um repolho roxo bem frio E com a cor do repolho em cima do laranja Você faz um desenho, uma letra, alguma coisa assim Mandou bem, hein? Esse é o bolo de salada do Tecão Muito bem